Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Ivo E galera, estamos de volta aqui no nosso clolololash Royale Maravilhoso, lindo e gostoso de quase todo dia Nem todo dia não, mas quase todo dia Vamos abrir uns baús aqui, moleque? Vamos lá, vamos botar um baú de ouro, vai Cara, eu estou tão animado com o YouTube, vocês ainda não tem ideia, cara Estou muito feliz aqui, o YouTube tem... Acabou de restringir 660 vídeos meus Eu estou muito feliz, estou aqui radiante, muito motivado Vamos lá Baú de ouro, como sempre, não veio nada Meu Deus do céu, como sempre, na verdade agora mais do que nunca Eu preciso de vocês para espalhar esses vídeos que eu faço aqui, mané Para me ajudar pelo menos a, sei lá, mostrar para as outras pessoas, né Já que a gente não aparece na busca, aparece no recomendado Não aparece em lugar nenhum, né, moleque? Tomara que pelo menos aí... Bom, vamos lá Baú de ouro Baú de ouro Baú de ouro, ó Uma merrequinha de ouro ali, fudido Bom, não dá para esperar muito do baú grátis, né? Não dá não Ok Duas gemas, nossa senhora Fiquei doidão de gema agora Tornado Vamos lá E agora vamos... que tal a gente... que tal a gente... Pô, isso aqui é maneiro, né? Eu não tenho dinheiro para comprar um baú super mágico, mas eu tenho dinheiro para comprar um baú mágico O baú mágico está valendo Eu abri um desse aqui ontem Acho que hoje eu vou abrir um desse aqui, vai Eu mereço, né? Eu mereço, vai Como é que a gente consegue pegar uma... Sei lá, uma lendária maneira aqui Acho improvável Vou sair, porra Já não veio na lendária É um monte de coisa que eu não uso, né? Não foi maneiro para mim não esse baú Vamos pedir uma carta aqui para os amigos O que que eu quero? Talvez fosse maneiro, moleque Passar o quê? Eu não sei o que eu quero passar Vamos passar as mosqueteiras? Eu quero passar o gigante Vamos passar o gigante Temos aqui... ainda estamos naquele desafio aqui, moleque das coroas O baralho que eu estou usando é o quê? O baralho que eu estou usando... Não tem cemitério É um baralho que se vira com o snowball do golem Será que dá jeito? Vamos lá Se a gente mesmo que a gente não consiga essa daqui A gente tem mais uma entrada de graça Tomara que a gente consiga, né? Claro, eu não tenho nenhuma pretensão de chegar a 20 vitórias Mas... Ganhar aqui mais umas paradinhas aqui talvez seja bom Talvez seja bom ou não, é claro que é bom Talvez seja bom ou não, é claro que é bom Ok Porém tem um trabalhão ali Né? Infelizmente joguei essa torre aqui mal O objetivo dela era realmente matar aquele mago lá, né? Merda, hein? Então beleza, toma esse zap aqui e vambora O que é isso? Caralho, bateu do outro lado do rio, viado Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eu amo essa protagonista E aí Lay' bestimmt Tá danãããããããããããããããã?- Mas... seinem comando armazenada No matuğu, no matu… Caralho Calma. Caraca, correu, filho da puta. Cara, o novo long não é possível que eu vou perder isso aqui. Vamos lá, grid pra caralho. Vamos embora. Não sei se eu vi, né? Ganhei. Eu ia quebrar ali também, não ia durar muito tempo não, né? Tinha dois golems batendo no bagulho. Dá uma chorada aí, playboy. Tinha dois golems batendo no bagulho, então... Bom. E duas... Duas a gente pega uma moeda, né? Beleza, vambora. Vamos continuar. Deu certo aqui, minimamente. Caraca, há muito tempo eu não vejo aqui o pico congelado, cara. Eu fiquei aqui 20 anos nessa arena. Vamos começar aqui com as arqueiras, talvez. Quem mandou a valquíria pro lado de lá? Vamos mandar o mago pro lado de cá. Magic. Eu tenho que... Tenho que se... Rodar essa... Ah, cara. Tá bom, tá bom. Porque agora eu tenho o golem ali. E uma defesa pra essa merda aí, né? Inclusive ele jogou forão. Para! Ah, bem jogado. Vai. Para com essa merda Desse tronco aí Vai pastar na cadeia Caiu, hein Não tem milagre que segure, hein Ah, não, vai cair Não caiu, mané Não tem nenhum problema Ok Tcharam Tô ganhando agora, hein Tô ganhando Vambora, playboy Vambora, playboy Não Vai pastar Caralho, levou, filha da puta Quebrou ali também Calma Vem aqui Caralho Caralho Ah, fudeu Fudeu Filha da puta, mané Jogou mais do que eu Jogou mais do que eu Vou até chorar aqui Porque foi ruim essa Dragão Inferno Come o coelho do meu bichinho, né Meu parceiro GG Tem mais uma entrada Ah, não posso falar palavrão Aquele Dragão Inferno Ele realmente machuca muito Meu golem, não é verdade? Tadinho dele Tá complicado Tá complicado Galera Tá complicado Pra caramba Aqui vai virar Zorra total, cara Que baralho eu uso, mané Eu não tenho mago elétrico, cara Eu sinto uma falta danada Do mago elétrico Vamos lá Jogando mais uma vez O meu sistema aqui Do gole Que não veio na mão Vamos lá Queera Tá bom Tá bom Para de caô, né Meu parceiro Ok Nossa O Zap atropelou os bichinhos Nem vi Ih, rapaz Agora, agora Complicou Vamos botar a bandida Aqui Para a bandida tomar A bandida vai dar o tico-tico Vai errar Ah, viado Bem jogado Bem jogado Complicou Complicou Caralho Caralho Que absurdo Cara Inadmissível Tomar disso aí Cara Ele jogou Ele jogou o gol Ele jogou ali Para o lado de cá E mandou um snowball Para lá Violento Ele vai querer Defender isso aqui Mandou para lá Mandou para cá Boa Dos Jogos C hum Ah Ahh Ah Ah E Ah 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 Fudeu Fudeu Não, não, não Tomei de Spark, moleque Quem toma de Spark, cara? Quem toma de Spark ainda tem magro elétrico Aí toma de Spark, cara Incrível Vou mudar isso aqui, não tá funcionando Isso aqui tá horroroso também, né? Mais ou menos Tem Zap? Tem Zap Será que eu vou colocar? Não, não vou colocar isso aqui, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Aí também não, né, cara? Sabe o que estraga o Spark? O que estraga o Spark é o esqueletão Acho que eu vou usar o esqueletão, cara Vou usar o esqueletão aqui Não vou usar esse bicho aí, não vou usar as arqueiras de novo Aqui Né? Talvez isso aqui funcione Ah, no lugar daquele bicho ali eu vou colocar o mago Cadê o mago? Cadê o mago? Não sei se o mago é Mago ou... Calma aí, deixa eu dar uma parada Uma olhada aqui O mago dá 162 de dano por segundo Tem 600 de vida Esse amigo aqui Quase mil de vida Mas o mago dá 30% a mais de dano, né? Porra, mas eu vou usar o executor, hein? Vou usar o executor Vamos ver, vamos ver se funciona assim, né? Ah, não! Não, não é aqui Foda-se, né? Tá bom Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus do céu Vou usar o bruxo para o outro lado Vou usar o bruxo para o outro lado É, manhã. Boa. Boa. Timur! Caraca, ele bate muito rápido. Que absurdo. Pule, uma pedrada só, mato geral. Caralho, uma pedrada só, playboy. Ha, ha, ha. Tá achando graça? Boa. Isso aí, uso o 2B2B mesmo, isso é complicado. Ok. Vamos embora. Ha, 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 ha. Boa. 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 Aqui vai cair. Mas ali também. Caralho, caralho! Não, cara! Vai se fuder, cara. Vai se fuder, cara! Que coisa absurda, cara! Mago elétrico do capeta de lá! Quem foi que inventou o mago elétrico, cara? Dava cu, cara! Pode ter certeza! O pior que... O pior que... Calma aí, cara! Fica muito calmo! Tá uma merda esse baralho aqui! Tá uma merda! Vamos tentar com esse! O diabo de arena é essa aqui? Por que eu botei em uma porra de uma cabana de Goblin? Não sei, cara. Não sei. Finalmente aqui o Cavaleiro, né? Tá bom, batemos bem, batemos bem. Uma flechada em cada um é saco, tá tranquilo. Vamos lá! Vamos lá, droga! Que cara chato! Vamos esperar porra nenhuma também, não, Furus. Joga essa merda aqui e pronto. Showtime! O que é? O que é? O que é? O que é? Bate o Bolivir também. O que é isso? Vamos embora E caiu, hein Caiu, rapaz Caiu, ó Porra Três poros ainda Igual ladrão Isso, eu não direitinho Eu não sei se o cara é ruim Eu não sei, cara Eu não sei mais julgar, né Tá beleza Tá beleza Tá beleza Os caras tão falando aqui Não é nada demais, tá Vambora Ai, meu Deus Meu Deus Cavaleirinho Magic Ok, vambora Pelo menos Uma bolotada Vai tomar Merda Mastrodonte Vai se foder com essa peca aí Tá bom Tá bom O macho Tô pra segurar, né Mastrodonte Ah, vem ele com essa merda Isso, foda-se 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 Fudeu! Fudeu! Tá fudido! Fudeu! Fudeu! Foda-se! Foda-se, seu otário! Foda-se, seu comédia! Porra! Moleque, complicado lidar com essa merda aqui sem os seus troços, hein, cara? O cara jogou o balão dele e levou minha baranda sozinho! Jogou o balão e valeu, e morri! Que loucura! Foram, 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 foram! Vambora abrir baú de coroa, falta uma! Tá bom, vambora! Duas vitórias! Já foi aqui, tá? Vambora então! Vambora então, né? Forororororão! Fororororão! 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 Fororororão, Fororororão! D Cassio Aranha.. Fororororão! Forororão! Fororororão! Forororão! Ih, rapaz Complicou, hein? Complicou, complicou Aqui, ó, bate aqui, bate aqui Isso, boa Vamos mandar bicho pra cacete lá pra cima dele O cara jogou extremamente com muita raiva de mim, mané Isso aqui vai ser complicado, hein? Ok Ok, eu pensei que fosse ser pior Eu tenho que guardar o mago pras três mosqueteiras Então, né? Aparentemente Ih, rapaz, não Caiu, caiu Não caiu Ficou cacete Claro que caiu Aqui caiu o meu também Boa Tico-tico Vou jogar essa merda aqui pra elas não saberem o que fazer Vai se fuder Dez Ganhei 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 porque eu sou bandido, rapaz Ganhamos na mala um brincagem aqui Porque se não O tererê, moleque Caralho, ganhamos Tupou, moleque Que loucura Porra Vem com uma coroinha Vem com uma coroinha Vem com uma coroinha Cadê? Abre ela aí Duas gemas Nossa, mofego Ninguém liga Vamos continuar Tamo com É a hora, moleque Cara, não tem hora de parar, né? Que loucura Só mais essa Só mais essa É sempre assim Nesse jogo aqui é sempre assim Só mais essa Porra Não joga esses amigos aqui É uma etapa um deadman, né? Ô bicho do capeta, cara Showtime, né? Deu muito certo, não Vou ter que ajudar o mago aqui Caralho, fica alterado, moleque Fica alterado gigante Mata esse porra Caralho, 700 anos pra sair o bagulho, malucos Ih, bugou Caralho Travou tudo aqui, manhã Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Caralho, só agora caiu Caralho, fudeu Fudeu gigante Como que nós vamos levar isso aqui? Nem por uma pipoca de marmelo Você foda isso aí também Vamos lá O cara desceu O cara desceu o fareball no bagulho, manhã Bora Vamos embora Ai, caralho Desbarrei no botão, mano Ai, caralho O cara desceu o batado O cara desceu o batado Como não Bom gente, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não está esquecendo de se inscrever no canal Dá o like, as suas favoritas E é isso aí Valeu, até a próxima Tchau, tchau